Para você que gosta de flores, esse vídeo é maravilhoso. Eu vou te dar uma dica de como salvar suas flores, principalmente a roseira da morte. Eu comprei essa roseira aqui, depois de poucos dias, olha o estado dela. Antes de começar o nosso vídeo, presta bem atenção nesse momento. Compartilha com o máximo de pessoas, aperta no botãozinho azul para que todo mundo possa colocar em prática o verde e salvar as suas plantinhas. Está vendo essa roseira? Está cheio de flores secas, queimadas, tronco seco. A primeira coisa que você deve fazer para salvar, não jogar fora, corte esses galhos. A gente vai fazer uma poda. Preste bem atenção. Depois da poda, ela fica desse jeito aqui, só folhas verdes. Tira o máximo que você conseguir. Olha que top. Agora, o que a gente vai fazer? Como a planta está fraca, debilitada, a gente vai colocar um adubo para repôs as energias dela. Vai ser incrível. Início, meio e fim. Você vai precisar desse adubo aqui. Isso aqui é o NPK. Isso aqui vende na floricultura, no garden da tua cidade. Vende esses granulados aqui. Isso aqui é o nitrogênio, o potássio e o cálcio. Esses elementos aqui vão equilibrar e oferecer micro e macro nutrientes para a tua planta. Tua flor vai ficar linda. Aqui está a planta. Aqui está o adubo. Você vai precisar de uma colherinha dessa daqui de chá. Como o vaso é pequeno, um vaso grande é uma colher de sopa. Você vai fazer isso aqui uma vez por mês. E você vai espalhar em cima do vaso. Desse jeito. Agora, o que você precisa fazer? Os nutrientes precisam ser absorvidos. Rega. Meu amigo, olha isso daqui. É quase impossível, depois disso, a sua roseira não florescer e ficar bonita. Dicas e cuidados. Sol da manhã, todos os dias, na tua plantinha. Sempre deixando o solo úmido. E você vai ver. Faça isso. Depois, esse daqui será o seu resultado. Olha que coisa mais linda está isso daqui, gente. Olha essa roseirinha no vaso. Quando a gente compra, vem desse jeito. Mas com essa dica que eu passei para você, vai ficar melhor ainda. A planta simplesmente começa a florescer, a brotar e você vai ter um jardim lindo. Se você gostou, compartilha com o máximo de pessoas, estoura no like, porque é assim que eu salvo as minhas plantinhas. Así que a gente vai ter um Projekt Hillys. Olha isso. Esse aqui aconteceu. Você é o seu filho. E aí eu vou ficar rádio. Obrigado.